Atenção motorista, se por acaso um belo dia você estiver dirigindo tranquilamente e de repente avistar pelo retrovisor um veículo enorme se aproximando, não fique assustado. Mantenha calma, não solte o volante, respire sossegado. Com certeza o Brasil não entrou em nenhuma guerra e nem a Terra está sendo invadida por aeronaves de outros planetas. O mais provável é que você avistou um Hummer, um veículo que tem uma trajetória bem bacana para ser contada. Vamos aos fatos. Deixando de lado alguns acontecimentos de pré-fabricação, localizamos o ano de 1979. Neste ano começou a história do Hummer, que veio ao mundo com a necessidade do exército norte-americano em desenvolver um veículo capaz de satisfazer aos mais altos padrões para situações de guerra. Em julho de 1980, o Hummer, protótipo M998-Series, foi testado no deserto de Nevada. Menos de um ano depois, já foi designado para algumas operações. Em 1990, acontece a Guerra do Golfo, com a invasão do Kuwait por tropas do Iraque. Guerra essa que envolveu uma coalizão de forças de países ocidentais liderados pelos Estados Unidos. E lá está o Hummer fazendo a diferença. A grande característica desse veículo reside no quesito força. Atravessa trechos alagados com até 76 centímetros de profundidade, sobe rampas que são verdadeiras barreiras, e se não bastasse, aguenta uma incrível inclinação lateral. Um verdadeiro fenômeno, cuja força de sua atração vem do conjunto. Motor câmbio da AM, um V8 6.5 turbo diesel. Como militar, a relação de serviços prestados é enorme. Transporte de carga e de tropas, plataforma de artilharia, ambulância, plataforma de mísseis, suporte aéreo, entre outros ofícios. Depois de consolidado sucesso na área militar, começa o trabalho de design civil do Hummer. Esse seria o começo da comercialização do modelo na sociedade. Corria o ano de 1996, quando o primeiro Hummer turbo diesel foi apresentado ao salão de automóvel norte-americano. Como se viu, o Hummer, apesar do visual urbano e da personalidade sofisticada e luxuosa, não perdeu a sua essência militar, mantendo a sua robustez bélica. Na parte publicitária, o Hummer caiu no gosto de vários artistas de cinema. Mas o grande destaque de marketing aconteceu em 2006, durante o intervalo do Super Bowl, o evento esportivo de maior audiência nos Estados Unidos. O objetivo era divulgar o lançamento do Hummer H3, que é a menor versão do original, que ainda conta com outros modelos. O comercial, intitulado Monsters, apresentava um gigante robô e a sua eterna paixão, uma fêmea de Godzilla. Desta ardente e assustadora paixão, nasce o pequeno Hummer H3. E assim, entre histórias, estilos e publicidade, somadas à tecnologia e audácia da indústria automobilística, segue a história desse incrível veículo. Esse é o 100% Motor, com o seu quadro Curiosidades, trazendo informações e histórias para você. E assim, entre histórias, estilos e histórias para você. A Cidade de Mesa 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 de Mesa. E aí